Olá, o Bem Assim desta quinta-feira está começando e o nosso bate-papo de hoje vai ser com a doutora Jani Calzabara, cirurgiã dentista, e ela vai falar exatamente sobre esse amor pela profissão e também sobre o acolhimento do dentista nesse momento que estamos vivendo. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu preciso falar com você sobre dois assuntos importantes. O primeiro é para lembrar você de ativar o sininho para que você não perca nenhuma informação aqui do Bem Assim, dos vídeos que a gente posta durante toda a semana, não só do Bem Assim, como também do momento literário, como também das receitas e brincadeiras e dos temas da minha palestra Sucesso é Ser Você. E outro assunto que eu tenho para falar é que hoje nós temos uma estreia no programa, que é o Artista na Tela. Isso mesmo, o Artista na Tela é um novo projeto do Bem Assim que foi sugerido pela Tatiana Pereira, minha amiga educadora, que já esteve aqui no Bem Assim, tanto no estúdio quanto nesse formato de bate-papo à distância. E ela sugeriu que a gente trouxesse para o Bem Assim, para emoldurar, embelezar ainda mais o nosso cenário, uma tela a cada semana de artistas locais. E eu achei a ideia maravilhosa e trouxe para o Bem Assim, acolhi essa sugestão e estamos aqui hoje estreando com a artista Rosângela Rocha, com a tela que ela fez e a gente vai apresentar a tela dela para vocês agora. Dá uma olhadinha aí. Rosângela Rocha iniciou na arte pintando cabecinhas de bonecas para todo o estado do Rio de Janeiro. As pinturas em tela teve início em 1982, após a perda de seu filho, quando mudou-se para Sacoarema e a beleza da natureza local foi a inspiração para iniciar um novo hobby. Mas não estava satisfeita, porque percebia que faltava técnica para a pintura ficar melhor, quando em 2012 veio morar em Iguaba Grande e começou a estudar com o professor e pintor baiano, que irá apresentar a sua obra na semana que vem, aqui no Bem Assim. E hoje, Rosângela pinta belíssimas obras, como essa releitura do pintor Liane de Afrimov, um pintor israelense conhecido por seus quadros coloridos e alegres e por sua técnica de pintura com tinta óleo e espátula. A Afrimov nos deixou em agosto de 2019. É só você também deixar aí nos comentários ou enviar um direct que a gente entra em contato com o artista e coloca vocês aí para tentarem uma negociação. Tanto dessa quanto de outras obras que ela tem em casa, com certeza. Ok? Então agora sim, vamos ao nosso bate-papo de hoje com a doutora Jani Calzabara. Eu gostaria que você, doutora, primeiro, agradecer a sua presença aqui, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje participando desse tema tão importante. Eu queria que você começasse falando para a gente sobre como está sendo esse atendimento, né? Para tranquilizar a população sobre o atendimento do tratamento dentário, como que está funcionando nesse período, né? E que é um período, assim, muito preocupante para todos nós, já que o vírus, ele é mais fácil de ter essa contaminação pelos olhos, nariz e bocas. A mão é somente uma intermediária para que esse vírus chegue nessas regiões, né? Então, assim, acredito que seja uma situação muito complicada das pessoas terem essa disponibilidade e essa confiança de irem até o consultório dentário fazer o seu tratamento. Então eu queria que você deixasse para a gente, nesse momento, né? Uma tranquilidade, mostrasse para a gente como está sendo feito esse tratamento, como está sendo feito essa realização dessa necessidade de alguns, né? Pode ser? Olá, Andréia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre a odontologia nesse período de Covid. Meu nome é Jane, sou cirurgia dentista, atuo há seis anos na UBS de Guaba Pequena, sou coordenadora do município de Guaba Grande. Nós estamos vivendo um período muito difícil, as pessoas estão com medo, visto essa nova realidade para todos nós. A odontologia sempre foi preocupada com a sepsia, com o contágio de doenças, porque nós estamos sempre em contato com esses focos de contaminação e de infecção. Então ir no consultório odontológico, neste momento, pode gerar muito receio aos pacientes, mas pode ser necessário ou, em alguns casos, até mesmo obrigatório. Isso vale para as situações que exigem uma avaliação do cirurgião dentista e uma realização de um tratamento para controlar quadros de dor e até mesmo de infecção. Então o ideal é o paciente entrar em contato com o cirurgião dentista ou com o atendimento odontológico através da teleorientação para verificar essa necessidade de uma avaliação ou de um atendimento presencial. Perfeito. E após essa avaliação, caso seja necessário o atendimento para fazer o procedimento de tratamento dentário, quais são as medidas que vocês estão tomando, além, lógico, que a gente já sabe que vocês têm as habituais de esterilização dos equipamentos, todo o cuidado necessário com a higienização. Quais as outras medidas que vocês estão tendo para que evite a aglomeração, fazendo assim a preservação das pessoas e elas se sentirem mais seguras e irem ao consultório para que corram o menos risco possível de ter esse contágio. Atualmente, nós estamos seguindo as regras do nosso Conselho Regional de Odontologia, juntamente com os 92 municípios vizinhos. Nós estamos atendendo urgência e emergência odontológica nas UBSs. Está sendo promovido também pelo Estado, nesse período, juntamente com esses municípios, uma oficina de preparação para o retorno aos atendimentos eletivos. Então, dessa forma, a gente começou nessa segunda-feira do dia 20 do 7 a atender os pacientes que já estavam agendados no Centro de Especialidade Odontológica antes da pandemia. Só que nós estamos seguindo algumas regras de prevenção e de cuidado. Nós ligamos para o paciente, nós marcamos um horário e algumas normas são preconizadas para que ele possa vir a esse atendimento. A primeira delas, o paciente deve estar com máscara, lembrando sempre que ele deve cobrir a boca e o nariz, lavar as mãos antes de entrar no consultório. A gente solicita que ele leve poucos objetos, de preferência nenhum. Será medida, antes da entrada dele, a temperatura corporal do paciente, assim como o nível de saturação. A cada troca de paciente, a gente está fazendo a desinfecção do equipamento odontológico e a gente solicita que, se for possível, que esse paciente venha sozinho, exceto quando o paciente é menor de idade ou quando ele tem alguma necessidade especial. E também nós estamos tendo cuidado com o horário de atendimento desse paciente. A gente tem um tempo de distância de um paciente para o outro de 30 minutos a uma hora. Assim a gente está evitando a aglomeração. Acredito também que esse tempo maior aí, na marcação, seja também para que vocês possam higienizar o ambiente. Agora, eu queria que você me dissesse o que os pacientes podem fazer para observar, tanto no consultório quanto no profissional, como que eles podem se sentir seguros, sabendo que ali está realmente tendo uma boa higienização, para que possa precavê-los, mantê-los preservados quanto ao contágio. A primeira coisa é a sepsia, se o local está limpo, se o profissional de saúde o recebe de máscara N95, de óculos de proteção, da proteção da face, de luva, de capote, o profissional já vai recebê-lo desta forma. É como de costume, mas esses apetrechos que a gente está usando nesse momento. E com relação à postura do paciente, é importante a gente salientar o uso correto das máscaras. As pessoas andam colocando as máscaras no pescoço, isso não protege. Eu brinco muitas vezes que a gente está vivendo uma pandemia viral, e não uma pandemia de cachumba, para a gente proteger o pescoço. Então, só lembrando mais uma vez, o uso correto das máscaras. Primeiro, você tem que deixá-la dentro de um saquinho, ou de um tecido, como está a minha aqui, que eu só uso para isso. Então, após lavar as minhas mãos da maneira correta, passar o álcool gel, antes de sair de casa, eu vou estar pegando a minha máscara, pelo elástico, colocando do lado da minha orelha, passando para o outro lado, e cobrindo nariz e boca. Assim, está correto. Se eu saio na rua cobrindo só a minha boca, está errado. Se eu saio na rua cobrindo o pescoço, como já foi dito, estou protegendo o pescoço. A pandemia é viral, não é de cachumba. Se eu saio por aí com a minha máscara pendurada, virou um acessório, um brinco. Se eu saio por aí enfeitando ela na minha cabeça, virou um chapéu, virou qualquer coisa, menos uma máscara de proteção. Tem gente também que coloca aqui atrás. Tem gente também que pendura aqui, no colar. Então, todas essas formas não estão certas. E quando o paciente chega no consultório, muitas vezes ele pega a máscara e coloca no bolso, ou do bolso da blusa, ou da calça, ou deixa por cima da blusa. Essas maneiras não estão corretas. Qual é a maneira correta? Retirei a máscara no consultório. E tem muita gente que coloca no pescoço também, dentro do consultório. Ele abre e coloca debaixo do pescoço. Abre a boca e coloca no pescoço. Então, a maneira correta é você pegar a sua máscara, colocar ela dentro do saquinho que é específico para ela, e guardar. Lembrando que quando você for usá-la novamente, você precisa novamente lavar as mãos, novamente passar o álcool gel, e colocar ela daquela maneira correta que eu não vou colocar, porque eu já passeei com ela aqui por todos os locais que eu não deveria. Uma outra dica que a gente pede é que o paciente chegue na hora marcada. Muitos pacientes têm o hábito de chegar antes da consulta, ou então muito depois. Então, quando isso ocorre, isso gera uma aglomeração, e é tudo que a gente não está querendo nesse momento. Então, essas atitudes simples por parte do paciente, por parte do profissional de saúde, ele já colaborou muito para uma prevenção e uma possível eliminação de um contágio nesse momento. Muito boa a sua observação. As pessoas precisam ter consciência de que o uso da máscara é necessário para nos prevenir. É mais um item, né? E colaborando para nos prevenir de ter esse contato com o vírus. Vale lembrar que a higienização ainda é a nossa maior precaução do uso nas ruas, tanto em casa quanto nas ruas, para que a gente consiga ter a prevenção de ser contaminado pelo coronavírus. Agora, eu queria que você falasse para a gente, também vale ressaltar que nada de ficar mexendo na máscara, puxando, ajustando ou coçando o nariz. Para que a gente mexa na máscara, é necessário higienizar as mãos antes de mexer nas máscaras e também após, né? Fazer o contato com a máscara. Eu vi até de uma doutora que eu não me lembro o nome dela agora, que ela falou que um dos maiores índices de contaminação serão por conta de falta de higienização nas mãos e também por conta do uso da máscara inadequado, né? Seja por mexer na máscara o tempo inteiro ou seja por usar ela de maneira errada, vai acabar tendo um risco ainda maior de contaminação, né? Agora, falando sobre essa contaminação, você falou aí que os atendimentos estão sendo em emergência e urgência. Eu queria que você explicasse para a gente melhor quais esses tratamentos considerados emergência e urgência, né? E se existe algum tratamento que a gente, você indique aí que seja melhor esperar esse momento pandêmico passar para que a gente possa retornar aos nossos tratamentos normais que não tenham tanta emergência e urgência, né? Você pode esclarecer para a gente? Bom, eu digo para você que em caso de dor sempre ele deve procurar. Nós estivemos a todos os momentos da pandemia e em nenhum momento a gente parou os atendimentos de urgência e emergência. Tivemos sim um período com um quadro reduzido de profissionais para a proteção desses profissionais mas a gente nunca deixou os nossos pacientes nesse momento de pandemia. Até porque os cirurgiões dentistas são profissionais da área de saúde então a gente não poderia largar os nossos pacientes para que esses pacientes com infecção odotogênica esses pacientes com rosto inchado com dor aguda porque só quem tem uma dor de dente nessa vida sabe o quanto é sofrido. Então em momento nenhum a gente largou esses pacientes para que eles fossem para uma UPA para um atendimento de emergência para ser atendido. Então em todos os casos de dor de uma dor aguda repito de um rosto inchado de uma fratura de dente daquela cara que está doendo daquela infecção pós-mestração dentária de um trauma dentário sempre tem que procurar para a unidade básica de saúde para ser atendido e nós estamos ali como eu sempre gosto de dizer para cuidar de gente e não apenas de dente então é por isso que a gente é sensível também a esse momento a dor de cada um então sempre em caso de dor agora podemos esperar um pouquinho mais eu diria com relação aos tratamentos estéticos eu queria fazer aquela limpeza para deixar o meu dentinho mais branquinho eu queria que você passasse um florzinho eu queria que você fizesse um polimento naquela restauração porque ela está escurecida isso não é dor gente isso pode esperar você pode ficar em casa e pode esperar passar esse período até para você evitar um contágio e evitar mais um foco de infecção até para o profissional então esses casos eu diria que deveria esperar um pouco mais agora dor repito a gente está aí para cuidar de vocês ótimo muito bem explicado concordo com você perfeitamente agora eu queria que você falasse para a gente sobre assim na verdade falasse diretamente para as pessoas que são inseguras e que tem receio de dar continuidade no tratamento e que até protelam o seu tratamento por conta de temer essa pandemia e correr um risco de contágio de contaminação eu queria que você passasse uma mensagem para essas pessoas explicando tranquilizando essas pessoas quanto a essa insegurança de que forma que está sendo feito esse atendimento para que elas fiquem mais tranquilas com o atendimento e que entendam que quando o caso for de emergência de urgência sim é necessário ir fazer o seu atendimento com todo cuidado possível primeiramente eu quero dizer que eu entendo e respeito essa insegurança das pessoas de ir aos consultórios odontológicos nesse momento eu acredito que o medo ele é necessário como uma medida de proteção à vida e é por isso que ele existe o medo é aquele estado de alerta extremamente importante para a sua vivência humana uma pessoa que não tem medo de nada ela vai se expor a situações extremas e vai colocar outros em situações extremas arriscando a própria vida então essa ausência de medo nessa pandemia faz com que as pessoas vão às ruas sem nenhuma proteção porque elas acreditam que elas nunca vão ser contaminadas então primeiramente é importante essa precaução é importante esse medo como essa segurança porém vale dizer que a odontologia ela é uma ciência que mesmo antes da covid-19 ela já lidava com diversas formas de contágio a gente tem a hepatite B a febre amarela o sarampo a cachumba a rubela a AIDS a tuberculose a difeteria o teto a influenza conhecida como H1N1 então a odontologia ela está preparada para lidar e para impedir com esses determinados locais sejam infectados contaminados por diversas formas vegetativas de bactérias patogênicas no tecido vivo removendo sujeiras para redução de micro-organismos presentes numa superfície realizando procedimentos de desinfecção de esterilização mesmo a gente sabendo que os consultórios odontológicos por conta dos aerosóis tem alto índice de risco de contaminação mas eu creio e acredito que a nossa odontologia esteja preparada e tenha essa responsabilidade de saúde e social para com o indivíduo então muito melhor do que você ficar em casa sentindo dor ou ir parar de repente num centro de atendimento de urgência é você ir ao consultório odontológico estar de olho em todas aquelas formas que a gente já conversou de prevenção ver se o seu dentista cirurgião dentista está equipado seu lugar está desinfectado e você também está se protegendo e pode sim sem medo de realizar seu tratamento odontológico perfeito eu te confesso que eu sou uma dessas pessoas que ficam aí protelando o atendimento odontológico principalmente do meu filho né eu assim tenho um certo receio de ir mas eu sei da necessidade e quando for realmente extremamente necessário eu vou com certeza procurar ainda mais agora com todas essas explicações que você deu aí me deixou bem mais segura agora eu queria que você falasse para a gente se existe algum tratamento que a gente possa fazer em casa para que não precise ir até o consultório dentário então Andréia procedimento não a gente não faz nenhum procedimento não indica nenhum paciente a fazer um procedimento em casa mas o que a gente tem é a teleorientação esse número está no whatsapp no site da prefeitura você vai lá nas publicações da prefeitura e você vai encontrar o whatsapp do teleorientação da odontologia da prefeitura do município de Guava Grande então lá você pode fazer isso o que eu recomendo aos pacientes é que nesse período em casa aprimorem a sua escovação o uso do fio dental o enxagatório bucal então isso é sempre bom já que a gente está acredita-se que o paciente esteja com tempo hábil maior para poder fazer essa prática de higienização em casa mas procedimento odontológico nem é permitido que a gente dê essa orientação de procedimento odontológico em casa certo então está dado o recado da doutora Diane então qualquer dúvida é só procurar pelo teleatendimento lá no site da prefeitura agora eu queria que você falasse para a gente sobre esse momento que nós estamos vivendo em que o atendimento a preocupação em ouvir em atender em acolher esse paciente tem sido ainda maior tanto nos serviços odontológicos quanto em qualquer outra área da medicina ou até mesmo do comércio por conta desse momento em que todos estão precisando desse vamos dizer atendimento personalizado um atendimento mais humanizado eu queria que você falasse para a gente como é que tem sido esse seu essa sua experiência com esse tratamento com esse recebimento com esse atendimento mais humanizado André eu sempre acreditei na humanização do atendimento eu digo sempre o paciente que está na cadeira ele é o amor da vida de alguém pode não ser o seu amor mas certamente o amor de alguém então toda vez que eu examino o paciente eu elevo meu pensamento ao ser superior e eu rogo que juntamente com a minha técnica esse ser superior conduz as minhas mãos então essa é a minha prática diária há 10 anos a cavidade bucal ela é um dos espaços mais sagrados do nosso corpo quantas palavras boas e ruins saem das nossas bocas porque é através da boca que a gente abençoa e amaldiçoa as pessoas é a boca é o maior orifício do nosso corpo por ela muitas infecções elas entram para o resto do nosso corpo então eu tenho uma infecção odotogênica ela pode atingir o meu coração ela pode atingir o meu pulmão ela pode atingir outros órgãos então no atendimento eu sempre presto muita atenção ao corpo inteiro do meu paciente porque o corpo da gente que fala então o paciente sendo na cadeira ele trava a mão ele enruga a testa ele arregala o olho e aí eu falo para ele calma relaxa vamos conversar e atrás de uma atitude assim tem sempre um fator anterior uma experiência traumática ou mesmo uma recordação de infância que ficou gravada na mente do paciente quem nunca ouviu quando criança olha se você não fizer isso se você não fizer aquilo eu vou te levar para o dentista ou seja ir para o consultório dentário nunca foi uma experiência prazerosa para ninguém e eu me pergunto por que não transformar isso como seria bom uma hashtag eu amo ir ao dentista já pensou nisso? eu me alegro quando os meus pacientes dormem na minha cadeira de boca aberta mas pode dormir né quando eles dizem eu gosto de vir aqui eu não senti dor alguma isso é maravilhoso para mim então a prática da humanização sempre existiu nos meus atendimentos e agora claro que ela está reforçada com essa situação a gente não abraça o nosso paciente como a gente gostaria de abraçar mas a gente abraça no respeito utilizando a proteção a gente abraça na forma de cuidar de estar ali mesmo com todos os medos que a gente também enquanto profissional de saúde tem a gente sempre está ali presente porque a gente tem essa humanidade dizendo que eu não vou deixar um outro sentir dor eu posso aliviar de alguma maneira com a minha profissão a dor do outro eu acho que isso é humanização todos os meus pacientes que me conhecem sabem né eles falam ah doutora você tem tanta paciência com a gente eu falo o dia que eu deixar de ter paciência com vocês eu vou ser qualquer outra coisa nessa vida menos dentista então eu acho que a humanização ela não tem que estar presente só nesse período ela tem que ser uma prática diária e eterna quem cuida de gente precisa amar gente e respeitar gente se não faz outra coisa perfeito Jane olha parabéns excelente mesmo é assim mesmo que a gente tem que agir concordo plenamente com você nós todos temos que lembrar que todos nós somos o amor de alguém então trate sempre o próximo da melhor maneira possível né lembrando sempre que ele é o amor de alguém então você trate-o como você gostaria que tratasse a você e ao seu amor né então Jane agora falando sobre né essa humanização que está em alta nesse momento principalmente eu queria que você falasse pra gente como é que você está acolhendo essas pessoas e como é que você trata as pessoas nesse momento que tem medo de dentista né tem muita gente que tem medo de ir ao dentista por conta do pânico que elas têm e aí como é que você usa a humanização pra esse atendimento como é que funciona então existem diversas técnicas né dentro da literatura odontológica pra gente tirar o medo do paciente né porém medo né é o contrário da fé e fé é confiança então primeira coisa que a gente precisa ganhar no paciente pra ele perder o medo é a confiança né ele precisa perceber que ele está nas mãos de um especialista que sabe o que ele faz e como faz é bem interessante quando o paciente vai pela primeira vez ao seu consultório e ele senta na sua cadeira como a abertura de boca dele é bem pequenininha porque ele não confia em você a medida que ele vai confiando em você a boca dele vai abrindo parece mágica e aquela boca é pequenininha vira enorme você consegue ver tudo porque ele confia em você né então aqui em Guaba Grande por ser uma cidade pequena a maioria dos pacientes ele já vem até com uma opinião formada daquele profissional já que um vai comentando com o outro ai eu fui lá naquela doutora tive aquela boa experiência então né ou o contrário também né então esse contato de um paciente com o outro falando do profissional pode ajudar ou pode atrapalhar né esse fator de confiança então eu acho que pra continuar esse papo de confiança né pra reforçar essa confiança eu acho que a primeira consulta é importante a gente ouvir o paciente olhar nos olhos dele e perguntar o que que te trouxe aqui primeiro qual o seu nome né ninguém é número ninguém é prontuário as pessoas tem um nome né então qual o que que te trouxe aqui fulano qual é a sua queixa né e examinar esse paciente dizer pra ele o que que é importante realizar no atendimento né mas também ouvir se ele pode realizar naquele dia o tratamento às vezes o paciente ele não tá à vontade pra fazer determinado procedimento ou ele não pode fazer determinado procedimento que vai levar ele a um repouso então escutar isso é importante eu não tô dizendo que é o paciente que vai determinar a conduta clínica porque a clínica ela é soberana eu tô dizendo que a gente tem um ser humano sentado na cadeira e o nosso motor odontológico por mais assustador que ele pareça né ele não pode manipular esse paciente então não sou somente eu cirurgiã dentista que vou decidir o tratamento do meu paciente né então é preciso conversar com ele porque o corpo é do paciente né então é preciso conversar com ele porque o corpo é dele né e nós devemos respeitar esse tempo fisiológico esse tempo emocional do paciente isso vale pra adulto vale pra criança quando você senta com uma criança numa consulta e fala pra ela olha né a tia vai precisar remover o seu dentinho mas a gente não vai fazer isso hoje hoje a gente vai passar um flúor né e depois na próxima vez combinado a gente vai fazer isso e isso e isso então essa conversa essa verdade né faz com que a pessoa tenha confiança em você seja a criança seja o adulto então acho que esse respeito ele é essencial na primeira consulta e em todas as demais consultas né existem estudos que comprovam que a gente ganha o paciente nos primeiros minutos de conversa ou a gente perde esse paciente pra sempre né então eu queria deixar aqui também meu muito obrigado a você Andréia pela oportunidade desse bate-papo sobre odontologia tô sempre disponível quero dizer a vocês que estão assistindo a gente que as portas dos consultórios odontológicos né no município de Guabra Grande tá sempre aberto que a doutora Jane tá sempre disponível pra atender vocês seja onde for a que hora for né porque eu cuido de gente e não apenas de dente é isso um beijo um abraço no coração de cada um agradeço Jane olha muito obrigada pela sua participação aqui no Bem Assim né esclarecendo dúvidas que eu acredito que não foram só minhas dúvidas acredito que seja dúvida de todo público do Bem Assim ou da grande parte do público do Bem Assim né são inseguranças que nós temos por conta desse período que nós estamos vivendo e você deixou aqui a gente com muito mais tranquilidade mais seguros pra fazer o nosso atendimento odontológico quando necessário né eu sei eu já fui atendida por você já tive o prazer de ser atendida por você meu filho também já foi atendido por você e sei que você realmente tem todo o cuidado com o atendimento e é uma excelente profissional muito obrigada mesmo por estar aqui dividindo o seu conhecimento com o público do Bem Assim tá bom agora eu queria saber de vocês gostaram acharam interessante o nosso bate-papo então aproveita pra comentar aí né deixar o seu comentário sua sugestão sua observação sua opinião ou até mesmo lembrar de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo publicado aqui no nosso canal lembrando a vocês que você pode compartilhar com seu amigo que tem aquela dúvida que queria saber desse assunto e você sabe que ele ainda não assistiu então compartilha com ele fala pra ele pra assistir aqui ter essa observação ter todo esse conhecimento que a doutora Jânia acabou passando aqui pra todos nós não é deixe seu comentário compartilhe e se ainda não é inscrito gente olha só vai ficar perdendo toda semana tem um convidado novo aqui no Bem Assim falando de um assunto diferente sempre com temas muito interessantes então aproveita deixa sua sugestão aí qual tema que você quer que a gente aborde aqui no Bem Assim pra gente poder ver se a possibilidade de realizar né de trazer esse convidado pra aqui pra poder esclarecer esse conhecimento que você tem dúvida que você tem interesse tá bom então gente lembrando a vocês que quinta-feira toda quinta às 18 horas tem Bem Assim às terças-feiras nós temos aqui dicas de brincadeiras e de receitas também às 18 horas nas quartas-feiras nós temos um tema da minha palestra Sucesso é Ser Você e no sábado nós temos a leitura do livro Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades no Momento Literário o tema deste sábado é Moralidade e eu espero vocês aqui às 18 horas ok então vamos nos encontrar no sábado tá bom beijou até a próxima semana ou até sábado